Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho, vou conduzir vocês aqui a esse passeio aqui na nossa cidade de Parnaíba. Amanhã durante o dia de semana, mostrar um pouco que o volume aqui de carros, começo do dia, o fluxo de carro começa a crescer aqui na nossa avenida São Sebastião com a Chagas Rodrigues. Estamos aqui de frente ao Monumento da Águia, mostrando aqui para vocês um pouco de nossa cidade, de nossa vivência, de como é que está a nossa cidade. Agradecer a todos que estão aqui inseridos no canal, que fazem parte dessa família PHB Drones, sejam todos bem-vindos. Você que chegou agora, seja bem-vindo também, dê uma olhadinha no nosso conteúdo, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, clique no sininho de notificação, para que você possa receber notificações diariamente. O canal PHB Drones, ele faz vídeos todos os dias, então isso quer dizer que todo dia tem vídeo no canal. Pode ser da cidade de Parnaíba, pode ser das regiões vizinhas, das praias, algo que for curioso, uma corrida, um evento, a PHB Drones sempre vai estar presente mostrando para vocês. Então estamos aqui na Capitão Claro, mostrando aqui para vocês o cemitério da Igualdade, aqui no centro de Parnaíba, um dos cemitérios mais antigos que temos aqui na nossa cidade de Parnaíba, é um cemitério municipal, e aqui estamos em direção à Praça Santo Antônio, então mostrando aqui para vocês o movimento, aí estamos passando aqui pela escola, pelo colégio Nossa Senhora das Graças, ao longo dos anos receber algumas reformas, seja um prédio novo da escola, infelizmente por ser um local muito estreito, mesmo com essa estruturação toda da escola, ainda temos problemas ainda de carros que ficam praticamente aglomerados na pista. Mas aí mostrando aqui para vocês um pouco mais do local, na nossa cidade de Parnaíba, na playlist lá vocês vão ver vários vídeos da cidade de Parnaíba, de uma olhadinha, respondendo algumas perguntas, se puder, eu vou tentar fazer alguns vídeos, o pessoal me pede em determinados vídeos, infelizmente não tem como fazer todos pela logística. Estava mostrando aqui para vocês a escola de Ocesano, a escola também muito boa, olha aí, muito aqui, está bonita, vamos dar uma entrada aqui, mostrar aqui um pouco por dentro da escola, vocês estão vendo ali, já em atividade, crianças em atividades, bacana né? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio, tá? A gente vai se ver no próximo vídeo, tá? E aí curta, compartilha, deixa o seu like, tá? Se você deixar o like, agradeço muito, é uma forma de pagamento aí, pelo vídeo que vocês estão assistindo, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus pessoal. Um forte abraço e fique com Deus pessoal. Tchau, tchau.